Bom dia, mamãe! O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo? Mããe, mamãe! Mãe, mamãe! Mãe, mamãe, você está! Você está sempre perto de mim! Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você não tem nada mais eu estou comendo! Eu estou comendo! Eu estou comendo! Mãe, mamãe, mamãe!